Música Estamos começando mais um Nosso Viva Bem. E você sabe a diferença entre demência e Alzheimer? Pois é sobre este assunto que a gente vai falar, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, os casos de demência deverão dobrar até 2030. E o número de doentes poderá chegar a 65 milhões no mundo. Isto se deve, claro, ao envelhecimento muito acelerado até da população mundial. O Alzheimer é a causa mais comum de demência e deverá atingir 70% dos casos. Para falar sobre este assunto, eu converso a partir de agora com o Dr. Matheus Roriz Cruz, que é neurologista e geriatra, professor da Faculdade de Medicina da URGS e também do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Dr. Matheus, é um grande prazer lhe ter no programa, para que a gente possa conversar sobre um assunto que angustia muito a população, né? Até um dos pontos de ter medo de envelhecer é ficar realmente demente ou que são Alzheimer, que muitas vezes a gente recebe o rótulo sem estar com a doença, né? É verdade, Isabel. Algumas pesquisas mostram que, na verdade, as demências, né? Ter uma demência é mais temido do que ter um câncer por muitas pessoas, né? A maior parte das pessoas idosas temem mais a demência do que o próprio câncer. Muito bem. É necessário esclarecer, antes de mais nada, que a doença de Alzheimer é apenas um tipo de demência. No Brasil, onde a doença cerebrovascular, né, ou AVC, é tão comum, é a principal causa de morte no Brasil, né? Diferente dos Estados Unidos, onde é apenas a terceira causa, a demência vascular, ela também assume uma importância grande, né? Sendo responsável por aproximadamente 30% dos casos. E aí a doença de Alzheimer no Brasil, em sua forma mais pura, é aproximadamente 50% dos casos, né? Ou seja, não é isso que a população leiga muitas vezes pensa, né? Exatamente, exato. A doença de Alzheimer, ela não é sinônimo, né, de todas as demências. Então, não necessariamente o diagnóstico de um idoso, ou mesmo de uma pessoa mais jovem, né, que tenha um quadro demencial, vai ser sempre Alzheimer. Antigamente, né, Isabel, tudo era esclerose. Então, esse termo esclerose, na verdade, ele se refere à demência vascular, né? Porque se acreditava que as demências do idoso, as demências senis, ditas no passado, hoje é um termo que tem caído em desuso, porque não existe demência senil, a não ser que seja de causa Alzheimer, de causa vascular, de causa levi, de causa frontotemporal, né? Ela serve, esse termo, né, essa palavra, esse termo, ele serve apenas para distinguir aqueles casos pré-senis do senis, mas o diagnóstico, ele é sempre necessário. E a doença de Alzheimer, ela é responsável por aproximadamente metade dos casos, né? A outra metade não é Alzheimer. Não é Alzheimer, claro que não, claro que não. Doutor, e existe uma prevenção, porque as pessoas também se perguntam, é hereditário? Teve casos na minha família, eu estou mais propenso? Não, entende? Quer dizer, tem cura, não tem cura, quais são os sintomas primeiro? Esqueci uma chave, começou por aí? Claro, veja bem, vamos começar pela prevenção, né? Tanto a doença de Alzheimer como a demência vascular, ambas são responsáveis no Brasil por aproximadamente 80%, 85% dos casos, certo? Então, ambas são potencialmente preveníveis. A doença de Alzheimer é classicamente uma doença neurodegenerativa, mas recentemente nós sabemos que tudo aquilo que faz mal ao coração também faz mal ao cérebro. E não só aumenta o risco de demência vascular, como também de doença de Alzheimer. Então, por exemplo, diabetes aumenta em duas vezes o risco de doença de Alzheimer, né? Também demência vascular, aproximadamente três vezes. Mas, então, controlar os fatores de risco, especialmente não ser obeso na minha idade, não ser sedentário, praticar atividade física, se alimentar de forma saudável... Isso antes de chegar à velhice. Claro, isso já a partir de adulto, né? Seus 18, 20 anos. E, sobretudo, a partir dos 30, 40 anos, né? Quando a gente diz aprender a envelhecer, também começa por esses cuidados. Certamente. Então, por exemplo, nós hoje sabemos que indivíduos obesos na faixa de 40 a 50 anos, sobretudo aquela obesidade abdominal, tem mais risco de desenvolver doença de Alzheimer, certo? Então, a doença de Alzheimer, uma pesquisa recente, ela mostrou que se um indivíduo, por exemplo, não fumar, não for hipertenso, controlar bem sua hipertensão, não for diabético, controlar muito bem o seu diabetes, praticar atividade física, ele pode reduzir em 50% até, Isabel, o seu risco de desenvolver doença de Alzheimer. Mais ainda, para a demência vascular, né? Pode atingir 80, 90% de prevenção. Ou seja, dá para se prevenir, sim, com esses hábitos de vida. Exatamente. Com essa consciência de que eu vou ser um velho conforme eu vivi a minha vida, a partir de ser adulto, que eu tenho consciência de como é que eu quero. Exatamente. Respondendo as tuas outras questões, existe um fator hereditário, mas esse fator hereditário, assim como na grande maioria das doenças crônico-degenerativas, ele é menor. A importância do fator hereditário, ele é de aproximadamente 20% da variância que nós chamamos em todos os casos. Os outros 80%, na verdade, são ambientais. E claro, o estímulo cognitivo também é importante, né? A manutenção, mesmo após aposentado, do estímulo cognitivo também é muito importante. E os sintomas, doutor, para realmente procurar um médico e dizer assim, foi feita até a prevenção para que não chegasse a um caso mais agudo? Claro. Bom, é necessário diferenciar o que é envelhecimento normal, em termos cognitivos, da doença de Alzheimer e de outras demências, né? Isso, para mim, é um ponto fundamental. Isso, esse é um ponto fundamental. Nem tudo, Isabel, em termos de função cognitiva, piora com envelhecimento. Há coisas que melhoram, na verdade, certo? Por exemplo, capacidade de tomada de decisões importantes. Melhora comprovadamente até pelo menos 60, 70 anos. Não à toa que auto-executivos, políticos, profissionais em todos os setores, na verdade, eles atingem a maturidade ali por volta de 50 até 60 anos, não é? Então, até essa faixa etária, na verdade, a tomada de decisão era melhor, a capacidade de vocabulário também melhora. O que é que diminui? A velocidade de processamento cognitivo, a rapidez. Então, muitos indivíduos se dão conta disso. Não, eu consigo fazer a mesma coisa, doutor, só que eu levo um pouquinho mais de tempo. Isso é normal do envelhecimento, né? Algumas coisas melhoram, outras pioram. Bom, quando a família ou a própria pessoa deve procurar ajuda médica, né? Quando pode suspeitar de uma demência, como a doença de Alzheimer, por exemplo. Quando aqueles esquecimentos, né? Essa memória de curto prazo... Ah, isso. Esqueci a chave, esqueci o meu compromisso, esqueci de pagar a conta. É, mas numa frequência que é não usual, né? Numa frequência muito maior do que costumava ser, por exemplo, há um, dois, três anos atrás. E progressivo na maioria das vezes. Claro que isso pode ser, isso pode ser também agudo, como no AVC, por exemplo. Mas, em geral, mais progressivo. Claro, porque eu costumo até brincar, né? Adolescente, quando esquece a chave, é porque é desatento. E depois dos 50, quando esquece a chave, olha que tá ficando, né? Demenciado, tá com Alzheimer. Exatamente. Então, o senhor deixou bem claro pra nós, de que a constante... Se isso é constante, se isso é repetido muitas vezes, aí é atenção. Exatamente. É preciso também diferenciar, então, né? Vamos colocar um terceiro elemento entre o que é o envelhecimento normal e as demências. Que é uma coisa que nós chamamos de comprometimento cognitivo leve, né? Seria uma fase que pode ser de transição, mas o indivíduo, na verdade, um texto dos casos, pode retornar à normalidade ou ele pode ficar estacionado por anos, muitas vezes até a morte, com comprometimento cognitivo leve. Qual é a diferença? O que é que define demência? Demência, né? A palavra demência, ela significa de, é sem, destituído, né? E mente é mente, do latim, né? Sem mente. Então, sem mente. Mas, modernamente, essa alteração tem que ser por uma doença cerebral orgânica, uma coisa que aparece, por exemplo, numa ressonância, certo? Ah, tem exames específicos. Uma atrofia, uma lesão, certo? Claro que já na entrevista médica, na anamnese, no exame físico, na grande maioria das vezes, nós já prevemos o que é que nós vamos ver no exame de imagem, certo? Exatamente. Então, o que é que acontece? O indivíduo com comprometimento cognitivo leve, ele pode ter um esquecimento que é mais importante do que era, digamos, há um, dois anos atrás. E aquele esquecimento faz com que ele necessite um maior esforço para continuar mantendo a sua funcionalidade. Porém, ele ainda não perdeu esta funcionalidade. Ele ainda é capaz de trabalhar com eficiência, mas ele precisa de mais esforço para isso. E ele é capaz de executar as suas atividades de vida diária, né? Inclusive aquelas mais avançadas, como contas bancárias, pagamento em banco, enfim, elaborar as suas finanças mensalmente. O dia a dia. São as suas atividades de vida diária. Quando o indivíduo começa a perder essas atividades, e isso começa a avançar, inclusive, para aquelas atividades básicas, né? Então, a demência, ela já é um diagnóstico. Tá. Me diga o seguinte, é preventivo a questão desse trabalho intelectual permanente, trabalho mental, leituras, a história de palavras cruzadas, né? Tem velhas de dizer, eu não aguento mais mandar fazer palavras cruzadas. Mas esse trabalho intelectual permanente durante a vida, entende? Desde o que começou, não parar, mesmo que se aposente, continuar fazendo um trabalho intelectual. Isso ajuda, doutor? Isso é prevenção? Ajuda muito. É. Na verdade, assim, existem poucos estudos confirmando isto, né? Isso é muito provável que seja real. Existem alguns estudos iniciais, mas esses estudos, eles necessitam acompanhamento por longo prazo, né, Isabel? Então, na verdade, existem estudos mostrando, por exemplo, que atividades de lazer, como jardinagem, por exemplo, está associado ao menor risco de desenvolvimento de demência. Ter amigos, manter a atividade social, certo? Esses estudos na área da cognição, eles são muito prováveis de serem verdadeiros, mas ainda são muito isolados, né? Certamente, aí, com o passar dos anos, mais e mais estudos devem comprovar isto. Uma coisa importante na nossa tradição ocidental, moderna, né, Isabel? É que as pessoas dissociam a saúde do cérebro, da mente, daquela do corpo. Então, é necessário também manter, não só a atividade mental, cognitiva, mas também a atividade física, porque o cérebro é suprido pelo mesmo sangue do coração. E esse corpo foi feito para estar em movimento. É uma máquina que tem que se movimentar, né, doutor? Exatamente, exatamente. Ela não é uma máquina para ficar parada. E nós não vamos ficar parados aqui nem no intervalo. A gente continua conversando. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Estamos voltando com o nosso Viva Bem de hoje. A gente está falando sobre demência e Alzheimer. E o nosso contato é direto com vocês que estão em casa. Nós estamos há 17 anos no ar, né? Vocês ajudando a fazer o Viva Bem. Pois é isso. O 3230, 1532 está à disposição. O nosso e-mail, vivabem.tv.com.br. E agora o nosso Facebook, www.facebook.com.br. 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 Onde vocês mantêm esse contato com o programa. E, doutor, a gente está falando de algo que é realmente motivo de muita ansiedade para todas as pessoas. E com esse conhecimento que o senhor está nos trazendo, a gente fica mais tranquilo. Concordam comigo, né? É isso que vocês dizem no e-mail para a gente. Vocês deixam a gente mais tranquilo porque traz conhecimento. Isso é fundamental, né? E a questão da demência e os familiares lidarem com isso, né? Quando a pessoa muda o seu comportamento repentinamente, isto pode ser um alerta? Esta é uma excelente pergunta, né? Nem toda demência vai se iniciar por alteração de memória, né? Esta é uma característica da doença de Alzheimer. Outros tipos de demência podem se iniciar por alterações, inclusive, de comportamento, né? De planejamento. Muito bem. Então, alterações de comportamento como delírios. Ah, o vizinho está querendo me roubar, né? Me roubaram. Roubaram alguma coisa. Deixei uma coisa aqui e tiraram. É importante que o cuidador principal, ele não tente dissuadir o idoso de que aquilo não é verdade. Porque isso termina causando mais confusão mental e mais irritabilidade. Então, tentar apenas pegar tangencialmente e desviar o assunto, né? Para um outro assunto, por exemplo, porque rapidamente isso vai ser também esquecido. Pode sim ser um sintoma e cabe ao médico, então, diferenciar. Se isso está associado a um processo demencial ou se está associado a um transtorno eminentemente psiquiátrico, por exemplo. Ah, ok. Mas o médico é que vai fazer isso? Exatamente. Ou seja, busquem um profissional. Claro que outros profissionais nesta área são importantes, né? Como, por exemplo, o neuropsicólogo, o psicólogo que trabalha mais com idoso. São todos profissionais que estão treinados para avaliar o idoso neste âmbito. O diagnóstico do tipo de demência, né? Da demência especificamente do tipo de demência, é claro. Como é uma doença orgânica, ela passa necessariamente pelo diagnóstico médico. Doutor, e tem uma idade média que a gente possa detectar que essas coisas começam a acontecer, tanto a demência quanto o Alzheimer? Ou não? Ou independe? Perfeito. A prevalência das demências, de um modo geral, ela vai de apenas menos de 1% aos 60 anos, ou no máximo 1%, para cerca de 10%, 5% a 10% aos 70 anos, para 20% a 30% aos 80 anos, 40% aos 90, e chegando a metade dos indivíduos aos 100 anos de idade. Ah, ok. Isso demência leve, mas... De todos os graus, né? De todos os graus, tá. Inicial, moderada e avançada, né? Então, uma questão muito importante também, Isabel, é saber diferenciar a demência da depressão. Existe uma entidade chamada pseudo-demência depressiva, né? O indivíduo, ele está tão deprimido que isso termina afetando a cognição. No jovem, isso é menos comum de acontecer porque o jovem tem cognição sobrando, digamos. No idoso, quando ele tem depressão, o nível de atenção cai. E como ele tem, em geral, menos reserva cognitiva, isso aparece mais como transtorno de memória ou de outros tipos. Esta é uma diferenciação muito importante. Às vezes, a depressão está associada com a demência, né? Mas, ou seja, as duas coexistem pelas lesões cerebrais. Mas, é importante tratar a depressão porque, certamente, a qualidade de vida do indivíduo vai melhorar muito. E a cognição pode melhorar também. Claro. Tem uma outra questão também que as pessoas discutem muito, assim, o que é tristeza, o que é depressão? Eu acho que se o idoso, estou lhe fazendo a pergunta, é preciso buscar ajuda já de um neurologista, de um geriatra em primeiro lugar, com certeza, para o idoso que não está indo ao geriatra, né? Se a gente nota que mudou o comportamento, que ele ficou mais triste, que ele ficou mais fechado, já é uma prevenção? Esta pergunta também é muito importante. Eu só me permita acrescentar o terceiro profissional, que é aquele psiquiatra que está habilitado a trabalhar com idosos, né? Que é uma, essa interface, nós chamamos de neuropsiquiatria geriátrica, né? Então, o psiquiatra geriátrico, assim como o geriatra e o neurologista que trabalha com idosos, né? O neurologista cognitivo ou o neurogeriatra, como é o meu caso, né? Todos esses profissionais médicos estão habilitados a trabalhar nesta área. Esta diferenciação, ela, claro, é muito importante. Porém, no idoso, não vamos esperar que sempre ele tenha sentimentos de desvalia, que ele chore, que ele se sente... Muitas vezes a depressão é mais de um tipo apático, é falta de vontade de sair de casa, falta de vontade de fazer coisas novas, é perda da motivação para encontrar pessoas, dores, muitas vezes com um forte componente também psicogênico, né? Nessa, sempre lembrando que a psique não está separada do cérebro, né? Então, esta distinção é muito importante de ser feita, né? Mas não se... A diferença básica é que todos nós temos o direito de ficarmos tristes, mas isso não vai durar meses, né, Isabel? Claro, claro. Então, esta é a característica fundamental, o tempo. Perfeito. E o senhor, como médico, pode confirmar isso com certeza, de o cuidador, o familiar que é responsável. Precisa sempre ter um familiar que esteja mais atento, né, doutor? Perfeito. Isso é trabalhado com a família, né? Certamente. Sem a ajuda, sem a informação bem fornecida pelo cuidador, o diagnóstico, ele próprio, às vezes é mais difícil. Nós levamos mais tempo, mas nós provavelmente vamos chegar no diagnóstico correto, mas o bom diagnóstico, ele vai depender da boa história. E a boa história vai depender, claro, da habilidade do médico, mas também da habilidade do informante. Claro, perfeito, perfeito. E que é preciso. É preciso. E que seja aquele cuidador que passe mais tempo com o idoso. Claro. Porque é aquele que vai saber informar melhor as mudanças que vêm ocorrendo nos últimos anos, nos últimos meses. Claro. É claro que aí nós caímos também, às vezes, numa situação, e que também deve haver no seu consultório, do cuidador não deixar o idoso falar. Ah, sim, certamente. Aí tem que ouvir também a pessoa que está passando por isso, né? Certamente. Eu sempre começo pelo paciente, até porque é uma questão médica, né? Então, seja o indivíduo, numa primeira consulta, já portador de uma demência ou não, eu sempre começo pelo indivíduo. Porque, mesmo que ele não consiga me dar, ele pode dizer, ah, doutor, eu vim por causa da dor no joelho ou da dor nas costas. Já é uma informação. Claro. E isso vai ser levado em conta também, né? Enfim, vendo o paciente como um todo. Mas é importante deixar o paciente falar, porque nós já vamos ter uma ideia até do nível cognitivo dele. Ah, claro. E, claro, depois o informante complementa. Às vezes, quando o idoso fica muito irritado com as informações, às vezes, nós tentamos evitar isso, mas às vezes é importante que nós solicitemos, então, no final da consulta, em geral, que o informante, o cuidador principal permaneça e nos informe mais algumas coisas que ele possa ter ficado receioso de dizer durante a consulta. Claro. E aí quem vai fazer o balanço é o profissional, né? Claro, é o profissional. O que aconteceu aí. Doutor, esse dado até 2030 é preocupante. Então, para prevenir, porque nós vamos ter uma população de idosos cada vez maior. Claro. E a prevenção, além daquela que o senhor já falou, que é desde realmente da adultez, começar a se preparar para envelhecer com hábitos sadios de vida, mesmo quem não fez isso, tem alguma coisa? Como é que nós podemos diminuir essa incidência? Perfeito. Isto é como a educação, né? Sempre há tempo para começar, né? Claro. Então, por exemplo, um indivíduo com 70 anos que é analfabeto vai estudar. Então, é a mesma coisa. Sempre há tempo para começar a fazer atividade física e intelectual, né? Então, primeiro, atividade física e intelectual. Exatamente. E intelectual não é ficar na frente da TV, né? Porque vão achar que é intelectual ficar na frente da TV. E cuidar da sua saúde, né? Um indivíduo com diabetes, né? Um indivíduo que não vai ao médico há muito tempo, ele pode ter uma hipertensão, um diabetes que está alisando o cérebro dele, inclusive, né? E ele nem sabe disso, né? Ele se sente bem. Portanto, ele não vai ao médico. Isso acontece especialmente com homens, né, Isabel? E isso é educação. Claro, isso é educação em saúde, né? Então, isso é muito importante, né? Então, só para fornecer mais um dado, Isabel, especialmente no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é um dos estados mais envelhecidos do Brasil, né? Então, a nossa demografia está aproximadamente 10, 15 anos, às vezes 20, a depender da região, à frente da média nacional, né? Então, por exemplo, nós vamos dobrar a população acima dos 60 anos entre o ano 2000 e 2025, aproximadamente. Vai de 10% para 20%, ou seja, em apenas 25 anos. E eu percebo que a velocidade com que a saúde pública vem avançando em termos de atenção à saúde do idoso, ela não acompanha esse ritmo de envelhecimento populacional. Com certeza, porque a gente já sabe pelas estatísticas que está se nascendo menos e se morrendo menos. Ou seja, nós vamos ter uma população, né, comprovadamente, mas podemos prevenir. Isso é a salvação. Certamente. Então, a prevenção... Podemos ter velhos mais sadios. Certamente, né? A expectativa de vida sadia, ela também aumenta com o aumento da expectativa de vida. Ah, graças a Deus. Que bom. Então, por exemplo, o Japão tem, ao mesmo tempo, a maior expectativa de vida do mundo e também o menor número de anos vividos com incapacidade. Então, o idoso, na verdade, quando ele vive mais, ele vive menos tempo com doenças, por incrível que pareça. Maravilha. Então, se prevenir, na verdade, em termos de saúde, cuidar da sua saúde, não faz bem apenas para o coração, não diminui o risco de infarto apenas, de AVC apenas, mas também de demência. E isso é o mais importante, né? Manter-se saudável também na terceira idade vai fazer com que a pessoa tenha mais qualidade de vida até os momentos finais. Claro, com certeza. E as medicações também avançam, assim como os aparelhos para detectar, para fazer essa leitura do que a gente não enxerga, né? Olho nu, né, doutor? Claro, certamente. É preciso frisar que o diagnóstico, Isabel, é eminentemente clínico, né? Claro que em aproximadamente 10% dos casos, os exames complementares, eles vão ser importantes, né? Uma tomografia, raramente uma ressonância em alguns exames de sangue, função da tireoide, por exemplo, vitamina B12, só para citar alguns exemplos. Glicose, claro, função renal, né? Mas o fundamental, na verdade, é a anamnese, a entrevista com o paciente e o exame físico neurológico. E no mínimo, uma vez por ano e é o geriatra? Olha, Isabel, eu não quero dizer que necessariamente tenha que ser sempre o geriatra. Como profissional e acadêmico, né, se o indivíduo, né, o paciente tem o seu clínico, né, confia nele, é um bom médico, não há nada em especial, né, que o geriatra... Mas os exames anuais são necessários? Sim, os exames anuais ou bianuais ou trianuais, a depender do caso, são necessários. E isso é prevenção e muita gente não faz? Certamente. Né, doutor? Certamente. Bom, a gente poderia continuar conversando, olha, eu acho que ele vai ter que voltar ao programa, né, porque realmente a população, a gente sabe pelo retorno que nos dá, que é muito importante, esses esclarecimentos e entrevistar um especialista como o doutor Matheus. Gente, muito obrigada a vocês, muito obrigada, doutor. Muito obrigada pela atenção, então, Isabel. Porque assim a gente resolve melhor os conflitos, não é? Vamos tentar, então, né, que as pessoas continuem ativas. Exatamente. Muito obrigada a vocês e viva bem, porque a gente merece. Tchau, tchau. Tchau, tchau.